Seja muito bem-vindo a mais essa aula. Vamos aprender agora como proteger a pasta wp-admin, que é a pasta de acesso administrativo do WordPress, wp-contents, onde tem ali o tema, plugins, e wp-includes, onde tem ali algumas configurações obrigatórias do WordPress. Olha, você vai ter na pasta desse curso para fazer download um arquivo txt chamado htaccess-comando-mike-on-silveira. E esse arquivo contém todos os comandos que tem nessa aula. Ou, dependendo da plataforma que você estiver visualizando esse vídeo, vai estar na descrição do vídeo. Então, vamos lá. Vamos copiar este comando, que é logo esse aqui, bloquear acesso à pasta wp-includes do WordPress. Estamos direto ao ponto. Vou copiar aqui todo esse recurso. E, em seguida, eu vou clicar em copiar. Agora, eu vou abrir o meu htaccess. Para lembrar que na primeira aula eu ensinei como mostrar esse arquivo oculto aqui em configurações do teu servidor. Vou clicar em edit, em seguida, edit novamente. Aqui a gente bloqueou. Posso até colocar aqui. Bloqueio a pasta. Esse aqui é um comentário. Então, aqui eu vou adicionar wp-includes. Vamos acessar aqui. Ok. Copiei o código. Vale lembrar que está disponibilizado para vocês. E vou colar. Para a gente agilizar a aula. Vamos lá. Salvar alterações. E pronto. Agora eu tenho protegido essas pastas. Então, o usuário não vai ter possibilidade de acessar essas pastas. Então, é muito interessante que você siga esse padrão. Mas, Michael, eu acabei por aí? Não. Não. Para continuar esse comando, a gente precisa proteger a pasta wp-admin, né? E aquele wp-login do próprio WordPress. Eu não vou nem comentar agora. Eu vou direto lá no arquivo que disponibilizei para vocês. E vou rolar aqui que tem toda essa descrição que eu já informei para vocês. Então, eu vou copiar essa parte para proteger a pasta aqui, minimizar. E vou, posso até comentar. E vamos colar. Botão direito do mouse e colar. Para pessoas que estão iniciando aí no código. Ou, ctrl-v. Ctrl-c eu copio, ctrl-v eu colo. E vou clicar em salvar. Feito isso, né? Isso vai impedir o acesso aos arquivos da pasta wp-admin do WordPress. Em continuidade, né? Desse código que a gente acabou de criar. A pasta que a gente protegeu, né? Que é a wp-admin. Dessa forma, né? O bloqueio deve ser feito com cuidado. Pois alguns arquivos desta pasta precisam necessariamente ser executados individualmente. Como é o caso do wp-admin barra admin traço ajax.php. Usado para as requisições ajax no WordPress. Por isso, as instruções do ht-access serão para impedir que os arquivos desta pasta sejam executados por outro domínio. Desse modo, a segurança do WordPress é garantida. Pois apenas os códigos do seu servidor podem transferir dados via post aos arquivos da pasta wp-admin. Bem simples aí para você compreender que as requisições ali da pasta wp-admin, além do admin barra admin traço ajax.php, que é usado para fazer as requisições, ele faz toda essa proteção para você. Então, é bem interessante para você seguir esse conceito. Ah, Maicon, parou por aí? Não, aqui está pedindo o domínio, né? Podemos adicionar o domínio que é o seu domínio. Vou adicionar aqui a HTTPS. Aqui o nosso domínio que a gente está utilizando como exemplo, nessa aula, é o Maicon Silveira. Eu vou copiar esse domínio. Eu vou colar nesse domínio aqui, né? Seu wordpress.com.br, que é para você entender, né? Foi bem especificado aqui. E agora, eu vou clicar em salvar alterações. Nessa aula, a gente protegeu a seguinte parte. Wp-admin, wp-includes, wp-content, né? Além de proteger ali o wp-login.php. Então, muito interessante que você siga todos esses métodos. Ah, Maicon, eu dei um problema de tela 500, né? Vamos atualizar aqui o wordpress. Não está dando nenhum problema de tela 500 aqui comigo. Isso pode acontecer com você. Se isso acontecer, é sempre bom você manter aqui o código original. Você pode apagar tudo e vai simulando para ver se você não deixou nenhuma vírgula ou algo do gênero aqui que possa prejudicar o funcionamento desse código. Então, clique em salvar alterações. Já foram salvas com sucesso. Espero que tenha gostado dessa aula. Então, eu vou te dar um problema de tela 500 aqui.